Eu vou consumir tudo aquilo que eu trouxe Meus niggas não pagam no meu show No concerto o pipo grita faz lembrar as vossas hoes Grana nem cabo no bolso, marca as caras no meu posto Massagem das vossas bitches, tô me a deixar preguiçoso Mesmo assim esse ano não é vossa Tá pra reconhecer o meu estado pela minha voz Não tô num hotel em Espanha, mataram uma deristoff Eu nem tô armado em vossa, eu só tô armado em rosto Já me avisaram que é pra ter cuidado Muito pipo tá frustrado, meu mandado é pra ser complicado E três acidentes de carro na mesma semana Quase eu disse que tem mal olhado Mas eu tenho o mesmo controlado, vai ser reira pro outro lado Eu não quero pensar em problemas agora Fugimos desde essa hora, eu sei que o diabo me adora Impondo em casa, corta hora, pra que não chega minha hora Sorry mama, digo sorry mama Tô com os niggas dessa estrada, tenta fazer sorry mama Então não ligue já nada, tu que vais ouvindo mama Eu sou quem sempre subiu por luvas, já vai Talvez hoje eu já fico louco, não sei Eu vou realizar o sonho da minha mãe Pra acontecer de quando eu sou, ela vai E tu comprar de quando eu sou, também vais 50 a 50 nós somos iguais Com a nossa mão cabeça quando formos pais Sonhamos com muita guita, bitches, mas no mesmo bairro Já não saiu do bloco, o bloco já não sai do mim Não sempre a mundo eu fumo e nunca esqueço de onde eu vi Deve estar comigo ou seja pro meu caminho Movimenta que é o que eu vi Se guardassem muito, nunca vai deixar sozinho Movimenta que é o que? Movimenta que é o que? No bairro já não sai do mim Movimenta que é o que? Movimenta que é o que? Esquece tanto o fim Movimenta que é o que? Oh, 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 oh Movimenta que é o que? Movimenta que é o que? Movimenta que é o que? Eu me abandonaste quando eu estava mal na estrada Agora voltas, não estou Estou mais ocupado por esses geeks Essas parras hoje choras, estás broke Guardei em minha frente a tua parte Já foi gasto toda em moros, em rosto Agora voltas, não estou E depois do que fizeste quando eu fiquei mal do nada Desjumbrado assim, achas que és alguém Ficaste na rotina ou mesmo bairro a minha esquina Eu na estrada do meu avanças e eu nunca estaguei Me diste patafário, eu disse tudo de mim Era só previsionei, olhava pouquitos Piches no hotel eu dividia contigo Pra mim eras família, não eras só um amigo Foi por tão pouco, mudaste no jogo Os dados bolaram e avançaste sozinho Agora és outro, não entras na foto Mas haste por nada e eu não quebro o caminho Eu não quero contato, não há papo, não venhas Eu já só morreu, é tudo um mar de piranhas Paga nem desculpas, não me bato com sacas Mas eu não misturo o teu relato, tem mangas e polícia Porque só foda que não és meu bro Se me abandonaste cunha eu tava mal na estrada Agora voltas, não tô Tô mais ocupado com esses geeks e essas tuarras Hoje o choras, dois bro Olhei em mim a porta e a tua parte Só foi gasto todas moros em roço Agora bolsas, não tô Eu não esqueci que tu foste um rato E eu tava sempre ao teu lado Focadas só frustraram quem és Mas se o teu contexto foi decepado E tu não és o culpado Sem asas vais voltar a ter pés O teu engenho do rito não cabias aqui Agora estás na merda quem me safa do estrilho Se a foda-se a minha mãe também se chamava filho Se assim que eu virei costas tu puxaste um gatilho E foi por tão pouco, mudaste-o no jogo Quando viste a massa só pensavas em dope Agora és outro, não entras na foto Estragaste numa calça só por causa da coke Entraste na clínica foi só para teu bem Roubaste o meu crime e endividaste a tua mãe Tantas tentativas mudam mais do que eu dei E veste recaído eu não sou pai de ninguém E por isso é que só foi o mesmo bro Se me abandonaste cunha eu tava mal na estrada Agora voltas, não tô Estão mais ocupado com esses niques Essas provas eu te choro, estás louco Guardi a minha parte e a tua parte Eu fui rasta toda em ouro, não sou louco Agora voltas, não tô Estou mais um pouco de energia Chegam allied com essas cunha eu MAYOR É melhor sofrer com dignidade do que aceitar a segregação da humilhação Que haja uma justiça, paz e amor, conquista-se a liberdade Dei do que sou a maior arma que a libertação Voz de revolta, sou soldado da rua Voz de sofrido, abordado na rua Voz de detido, controlado por Roma Polícia de segurança que não protege, não ajuda Eu sou o homem que foi espancado à frente de um filho no estádio Eu sou a mãe que foi agredida porque tens medo do bairro Eu sou um jovem estudante licenciado e fui espancado Onde a justiça é cega, mas está ouvido a outro lado Eu sou um jovem negro, discriminado e baleado Eu sou um homem negro, injustamente asfixiado Eu sou um filho negro Mas a minha mãe tem pela clara Qual é a diferença? A educação se forma em casa Preto é mau porque? Preto é feio porque? Preto é preto eu sei Preto e branco é o quê? Cabo mata o vencedor É o mensageiro que te luta para a comunidade Sevo um alto lutador Mas a mata um artista que te importa a sociedade Mama, sente todo o dor Nunca joço, mas no flor Perdi paz antes de guerra, 2020 te dou Perdi sonho, perdi mena, perdi ti, não perdi moda Outra vida não é ninguém Mama, sente todo o dor Humidade é amor Sem maldade, sem rancor Nos humanos sem diferença Sangue de mesmo cor Nos música que te expressa tudo o que é realidade Nos música que te aponta a corda para a atividade Nos música que te dá uma alegria e saudade Nos música é eterno, tudo artista é lendário Eu vejo um sinal de estrelas a brilhar A tua esperança não deixa acabar Já fomos crianças, eu congresso não Levanta e grita, amor, praça Eu sei por causa de vermelho De inventar e lidar Vontanita e vence nada, vence não usado Nunca cabos quisesse, que nem quisesse vim o lar Llamada e grita, amor, praça e liberdade wenho, praça eFantanita, amor, praça e liberdade Eu sei quem é, Walmart, eu sei que tem Meu amor, praça e lembrança arradio ol em Olha o que pude ver se quero de cima Olha a sua galega Como é óbvio tudo combina Calças apertadas para mim É uma merda boy feminina Mas esquece lá isso Dona mente impura e tudo que a gente ensina Foi criado na capa rica Com o patacar vai com calma Com o cavalo a boy Nem que entra no corpo Nem que o corpo fique O que base é a alma Aquele tropa que diz que é gang E que vive a vida que se afoda E esse patacar quando a bof é bait Que vai chibar a gang toda Todos os dias lá no meu pai Aquele da calça que não me manda Nós tomamos todos os laguãs na capa rica É das que tem o melhor branco Lá no bairro brano Eu cresci no meio do escuro Apesar lutar lá no meio dos trios Anei nações do bom bandone E as paras do peito filho Toma agora Como é que estamos? Ou melhor Como é que vamos? Lá no placar com as damas Com o meu ovio um quanto os canos Não se preocupe aquilo que a gente faz Ou melhor o que é que nós dizem Dizem que ao porto do braço Se vivendo em Amazon mesmo Como é que estamos? Como é que estamos? Ou melhor Como é que vamos? Lá no placar com as damas Com o meu ovio um quanto os canos Não se preocupe aquilo que a gente faz, ou melhor o que é que nós temos É dizer que o porto do braço se tivesse o ano mais ou menos, ou me caros É aqui quem fala o verdadeiro foi do crime Mais homenismo até a minha triste Trabalho, não põe, não põe Mamão não tá fãs, mó que não está Tinha cunha rapá, esse é rico baixada Jovem mundo que lutam, foi o pé pra cruzar, fica bem complicado Com fala de miss, o castaba com mina, a metade de minhas fontes Cuidado pra moda e feitiço, tá birra contra o feiticeiro Não importa a moda e quem começa, aquilo que tá conta é mó que tá filha parceiro Não fica parado quase um ano e meio, solta chica o movimento Está na hora de põe, tudo puto, está chinta e cozer, quem tem milho pra dentro Pensa treto, não é tudo gueto, tudo isto eu canto a banhação Recade e gosto e não é belcimento, street e foi sempre minha opção Rapenta na rap crioulo, e hoje esta manda se esboca pra moda e cora Não mano tá fãs, mano, não tem ninguém que usa que tá Como é que estamos? Ou melhor, como é que vamos? Lá no black com as damas, comer óbvio um quanto os canos Não preocupa aquilo que a gente faz, ou melhor, o que é que nós temos? Quem diz e com o porto do braço, se tiver zoanão, mas ou menos Como é que estamos? Como é que estamos? Ou melhor, como é que vamos? Lá no black com as damas, comer óbvio um quanto os canos Não preocupa aquilo que a gente faz, ou melhor, o que é que nós temos? Eu quero dizer que eu porto do braço, se tiver zoanão, mas ou menos O McTherz Se eu chico com ele, tem um fuga com o teu, tem um fuga com o teu Tchau, McTherz Molo capta, gangbaixada De aqui, tem esse mal de joelhos Muito infusco De aqui, tem새 que não tem nada O que é isso? Eles perdem o seu tempo em vão Mas cara a cara vira um coração I don't give a fuck, that's my fucking style Pega uma coca e suck, ready, bomba no gato O nome da boa fez-tega da concessão em braga Suido e mudo, a inascença, nem pensei o meu raro E aí, como é que as horas juntos não odiam Rafa knowledge, não é pra molhar a crítica mesmo A música de fundo, dois ruins que no fundo Bata banheta não grito, só nem que não é por somagem Vai ter em sua beleza Autorizados, teus ouvidos, tipo o tiro de caçula Número rhyme, cheio de cabala, tudo dizia chula Rap escuro, feito por pula, sente aqui boneco Erguei o dedo do meio, desde que eu era um fete I don't, I don't, I don't give a fuck Prefiro no quarto fazer mais cheiro, caviar quarto, só clio no bloco I don't, I don't, I don't give a fuck Pisa a tua dama pra não esboçar tanto sorriso A ver três paus no clove Rap muscular, com peso do marombeiro Sisonina, na bolina, comandou o Sebastião Não voaram, bastam as tapas de umas bundas com quem matam insetos Fazer uma pista sempre foi-me um desportão Jorick e Ion, juntos na rua e no som Em muita hora, há no estudo a professuar o dom É muito bom, viver uma vida patrão Prefiro ser patrão da vida, foi o que tirei da lição Jorick e Ion, juntos na rua e no som Jorick e Ion, juntos na rua e no som Tipo em vão, mas cara a cara viram lá o coração Jorick e Ion, muito pesado Tipo o botão no crime O meu rap até dá pra puxar flex no gym E não era a mim, porque estes rappers não devem Sacude todo o bitch nigga King Kong no topo do prédio Em mono, em estético ou em modo de combate Repanhado a ouro do mais valioso quilate O som que entra no ouvido e a cabeça embala E absorve mais em plácula, dá a prova de bala Muita gente fala, mas vou contar um segredo Tantas vezes eu me tiro, casando, sentir o medo Quem me tiro da ponta ao dedo é quem nada tem pra dar Nem te olham nos olhos, não chegam a ter calcanhado Tipo a putra voar, vivem famílios com a traça São sujos e só servem pra ver em carcaça Caraca, aqui é firmeza, não mando Sem metros no flash, como o Sprinter, Jamaica Nicole aqui es куда os outros da solução E tem-lige eins que ta ligtando Peguei na bão... TemPLES. Sô acrílico acaba, não valeu Isso... O que é isso? 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 O que é isso?